Essa dupla foi eleita pela galera com 300 mil votos no total, né? A dupla eleita como a melhor revelação da garagem do Faustão. Por isso que estão aqui, João Márcio e Fabiano, véi! A dupla sertaneja escolhida pela galera. Olha aí a super revelação da garagem do Faustão! Deixe minhas coisas no portão Daqui a pouco eu vou buscar Pena que durou pouco tempo É que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a acertar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Faz o dragão da época de novo na vida Eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a acertar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Faz o praganda e eu tô de novo na vida Hoje eu durmo lá pra cima Na casa das primas, na casa das primas O risco do bom e mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma do lado e a outra pra arriba Na casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha sim, eu vou morar na casa das primas Que gostou pra me aplaudir?